Vamos pra cozinha, porque tá uma tortura esse perfume aqui no estúdio. Gente, essa couve-flor gratinando, contamina se você mora no prédio, todos os apartamentos. É vizinho que aparece de uma hora pra outra, não é tanto. Que perfume bom. Você viu que cheiroso? Gente, cheiroso demais. Uma coisinha tão simples. Simples, né, Kátia? Não é? Oba! Vamos fazer pro jantar hoje? Couve-flor recheada. Na panela de pressão, você vai cozinhar? Vamos notar os ingredientes, eu vou lavando as mãos, a gente vai usar aqui, ó. Uma couve-flor, 600 ml de água, um caldo de legumes, 100 gramas de presunto, 100 gramas de queijo prato, 50 gramas de azeitonas pretas, 200 gramas de gomos de linguiça calabresa defumada, 3 colheres de sopa de manteiga mococa, hum, isso é muito bom. Duas caixinhas de creme de leite mococa e 100 gramas de queijo parmesão ralado. E aí, você me passa os três primeiros ingredientes. A couve-flor. Você vai pegar a couve-flor, então, ó, você vai, a minha mão é pequena, né, Kátia? Então, a couve-flor, pra esse tempo que eu vou dar agora, ela pega mais ou menos uma palma de mão aberta, né? Tem mais ou menos uns 15 de diâmetro. Tá bom. Pro pessoal em casa, porque senão aí vai um pouquinho mais, você vai aumentando o tamanho. Também, às vezes, se você comprar muito grande, não cabe na panela de pressão. É, tem isso, né? Então, vem, coloca ela pra baixo aqui, ó. Ó, com a florzinha pra baixo. Isso. O caldinho de legumes e a água. Vou cozinhar por quanto tempo, na pressão? Ah, agora que é a maravilha, chiou três minutos. Chiou só três? Três minutos. E ela já vai estar no ponto certinho. Vai estar no ponto que a gente precisa. Oba, então chiou, gente. Começou aquele... Três minutinhos só. Aí, ela vai ficar desta maneira, ó. Deixa eu abrir aqui pro pessoal em casa. Deixa eu ver. Ó lá. Uma cara boa, não fica muito cozida. Não, tem que ficar no ponto, né? Isso, vai gratinar. Deixa eu virar pra você ter em casa, ó. E o legal é que ela pega todo o sabor do caldinho, né? Do caldinho, né? Tá bom. Então, vamos tirar aqui, ó. Ó, então aí eu venho, deixo escorrer a agulha. Essa daqui, ela é pequena, né? Porque eu fiz assim, menorzinha. Mas, o legal é você fazer ela já grande pra dar pra quatro pessoas, pelo menos. Mas sabe o que eu acho legal, e tem muita gente que depois comenta nas redes sociais, que eu acho legal quando você traz pequenininho. Porque quem mora sozinho, ou quem mora só um casal, dá pra fazer uma boa. Ah, será que eu vou precisar fazer só grande? Não. Não, dá pra fazer. E, ó, agora, Tati, ó, eu venho com os meus ingredientes e aí a gente vai recheando, ó. Você vai entre as florzinhas? Isso, você vai colocando entre as florzinhas. Só vai lavar bem a couve-flor, né, gente? Não, ah, uma dica, pelo amor de Deus, você vai colocar ela de molho em água com vinagre. Tá, pra higienizar bem. Isso, higienizar. Deixa bem, depois lava bastante em água abundante pra não ter problema, pelo amor de Deus. Vou colocar também naquele produtinho, lá. É, que compra, né, que a gente fica perto das hortaliças, né? Isso, pra você... Esqueci. Esqueci o nome também. Eixe! A Marza, que tá aí fora. Já sei quem chegou. A Narcisa. Tô falando. Começou a Marza, é a Narcisa que chega. Ah, meu Deus do céu. Falou, mas já sai lá cega. É a Narcisa. Já invadiu o nosso estúdio. Já comida! Narcisa, nós estamos na couve-flor, espera um pouquinho. Ai, sim. Ai, meu Deus do céu. Ela é um babado mesmo. Tudo bem, ela chega, traz alegria, né? Mas junto da alegria, tem seu peso. É verdade. Ó, a Kátia aqui só enfiando, mesmo devagarzinho. Pedacinho de presunto, pedacinho de queijo e azeitona. Isso. Intercalando. Isso mesmo. Colocou como o nosso pequenininho. Deixa eu tirar aqui da frente. Isso vai ficar bom, hein? Nossa, fica ótimo. Aqui você colocou queijo prato que você tinha em casa e presunto. Não tem isso, faz com o que tiver, né? Você pode colocar o que você quer. Nem isso só. Você pode misturar e fazer um fecheio se tiver gosto. Agora, Kátia, ó, eu tenho a manteiga moucoca, que eu vou colocar aqui assim, ó. Ah, só colocar um pouquinho por cima? Isso, que ela vai penetrar dentro e vai dar toda a umidade e o sabor, ó. Olha que legal. Menina, isso vai ficar bom, porque essa manteiga é tão gostosa, né? Fala sério, né, Kátia? Nossa Senhora. Agora eu venho com o creme de leite, ó. Ah, é só jogar por cima? Só. Eu achei que você fosse fazer um creme. Não, olha que fazer. Não tem nada, vamos ficar pouco tempo na cozinha. Mas vai comer bem, hein? Não é? E o parmesão, ó. Por cima. O parmesão. Pronto. Agora é só levar pro forno. Três minutos você levou pra cozinhar, praticamente dez minutinhos pra gratinar. E quando você põe a mesa pro jantar, já tá pronto. Não é? Não é super rapidinho? Vou pegar meu pratinho. Isso aqui tá cheirando tão bem. Deixa eu pegar aqui. Ai, que delícia! E esse creminho que fica aqui, a gente come também, né? Vamos lá, que gratinho. Deixa eu pegar aqui fora, ó. Toma cuidado pra... Ai, com uma cara ótima, hein? Posso cortar? Pode. Deve? Gente, como fica maciozinho! E ela fica no ponto, assim. Não fica nem muito molinha, nem... Nada! No pontinho. Tá. Eu vou até o fundinho, porque eu gosto bem daquela partezinha do centro. Que fica... Que tem o calmezinho. Tem gente que só come a parte da florzinha. Eu acho que... Não, tem que aproveitar tudo. A gente, às vezes, fala que a gente não acaba aproveitando 100% dos legumes. É verdade, né, Cátia? É verdade. Olha, caiu um pouquinho aqui, soltou. Não, pega o caldinho. Vou pegar o caldinho também. Tudo que me pertence. Esse caldinho. Não é? Esse pegadinho. Ai, esse pegadinho é o bom mesmo de tudo, né? Tô fazendo a limpa do meu pedaço. Isso mesmo. Você serve com um arrozinho? É, você pode servir com um arrozinho mesmo. Tem pessoas que vão supor só uma saladinha verde, né, no caso. Mas com um arrozinho, que é tudo de bom, né? Fala sério. Hum, menina, isso aqui fica maravilhoso. Fica bom. Se não quiser colocar presunto, nenhuma carne, só o queijinho já é um arrozinho. E aí, vamos fazer, ó, você pode fazer até três queijos, quatro queijos. Nossa, muito bom. Não fica? Ela fica super saborosa, né? E aí passa a umidade do creme de leite junto com a manteiga. E não fica gordo. Você tem gente que fala assim, ah, mas eu não tenho creme de leite. Não fica gordo. Não, mesmo. E outra é um pouquinho, né? Uma quantidade grande. Uma quantidade grande, isso mesmo. Hum, que bom que você gostou. Esse pegadinho fica, né, com uma coisa de doido mesmo. Nossa, o legal é que dá pra fazer em casa agora. Dá pra ir no jantar, né? Já dá pra fazer, porque é tão rapidinho. Hum, hum. Né? E esse pegadinho da travessa? Ai, fala sério, Kátia. Não fica um espetáculo. Vai deixar todo mundo em casa com água na boca. Bom que aí você faz no jantar. E sabe o que é legal? Pra criançada que não come muito legumes, muita coisa assim, veja, como vê o queijo, vê o presunto, a linguiçinha. Esse queijinho torradinho vão se acabar. Então, o meu filho, ele falava que couve-flor, quando a gente fazia em casa, que era carne. Porque quando eu fazia ela assim, recheadinha, ela fica com uma cara mais, né, de aspecto, não de legumes. Ah, comia que era uma beleza. Nossa, tinha uma delícia. Pode fazer que vocês vão arrasar. Que bom. Faz um jantar, vai receber alguém em casa, vai ficar tão bom. Parabéns. Ai, gente, essa couve-flor é ótima. Tirar tudo da mesa pra gente fazer a nossa sobremesa. E olha, faz. Ninguém imagina como fica gostoso. E olha essa pizza. Base de suspiro. Nossa senhora. Por que suspiro é tão bom? Ah, eu não sei. Nem eu. Bom, tudo que é calórico é gostoso. E esse daqui... Claro que dá pra fazer versões mais leves, mas isso aqui é maravilhoso. Ai, fala sério. Ah, mas eu falo assim, é que eu... Mas comei todo dia, né? Se moderar, né, Kátia? Dá pra se dar luxo. Também acho. Vamos notar então a pizza de suspiro. A base é um disco de suspiro, né? De 25 centímetros de diâmetro. Depois, tem um recheio de abacaxi. Qual que é essa? É. Preparo primeiro no chocolate. É o creme, que aí comece o chocolate. Ah, tá. 350 gramas de chocolate meio amargo. Ah, tinha aquela coisinha lá depois, né? É. 150 ml de creme de leite mococa. 50 ml de leite condensado mococa. Um abacaxi picado e cozido. E uma colher de sopa de pasta saborizante de abacaxi. Aí, depois, pra finalizar, tem as frutas picadas. E aí, sim, o que eu tava vendo de estranho lá, gel de beijo. Isso. Tá, por fim. E aí, como começar a areia? Ó, aqui, Kátia, é só misturar tudo. Chocolate derretido. Creme de leite mococa. Leite condensado. Mococa. Que vai ficar parecendo meio que um foodizinho. Foodizinho daquele que faz muito lá fora, né? Uhum. E a pasta... Saborizante. Que vai deixar aí com mais gostinho dessa... Do creme de abacaxi. Uhum. Kátia, não achou essa pasta saborizante, vamos supor, né? Ah, eu quero fazer. Na região, né? Na região. Pode trocar por aquele pozinho de sorvete que encontra nas caixas de confeitaria. No sabor. Não vai ficar igual, mas dá pra fazer, não. E aqui é só misturar. O legal é montar e já servir, né? Kátia, tem que montar e servir. Agora, vamos supor, eu tenho uma dica pra quem precisa deixar montada, igual você viu que a nossa tá lá intacta. Uhum. O que você vai fazer? Você vai impermeabilizar o disco. O que é? Você vai passar uma camadinha de cobertura de chocolate. Ah, tá. Bem fininha, assim, com o pincel. É, não passa umidade. Aqui é só misturar bem. Aqui a gente não vai fazer porque a gente vai montar e servir. Isso. Então, em casa, se você quiser deixar um tempinho já montado antes de servir, uma camadinha de chocolate no suspiro, espera secar e depois põe o resto. Isso mesmo. Tá. Ó, então aqui eu tenho o disco. Vai ficar chato. Olha que maldade. Olha que maldade. Olha. Uma sobremesa tão diferente pra gente fazer, né? Não é? Diferente de fazer merengue, né? É, então também acho. Dá pra fazer agora pro... Pra agora as épocas de Natal, né? E ela tem uma apresentação bem bonita, né, Kátia? É, é verdade. Fica gostoso, hein? Gostoso. Lame a tigela. Não fica muito doce, não? Não fica nada. Porque você viu que eu coloquei o chocolate meio amargo, né? Nossa, muito bom. E aí, Kátia, é só usar a criatividade... Pra colocar as frutinhas. Pra colocar as frutinhas, né? Aqui você tá colocando frutas também que não são muito doces. Já que a gente tem a base do suspiro, né? Não é? Porque aí vai dar aquela quebrada no doce, né? Pra não ficar... Porque assim, o suspiro, não pelo creme, que o suspiro é bem docinho, né? Então aí dá aquele azedinho junto com o doce. Aí fica bom, né? Fica aquela coisa divina. Ó, aqui a gente pode montar vários sabores. Ah, como uma pizza de três sabores, quatro sabores, né? É, aqui a gente... Ó, vou montar vários sabores. E com a frutinha você vem em casa, né? É, então, legal que você usa a fruta da época também. Também, né? Não precisa ficar presa, né? Gastando demais, né? Gastando dinheiro, quando a fruta não tá legal. Olha. E o sabor da fruta é muito melhor quando a gente compra na safra certa, né? Não é. Totalmente diferente. E aqui pra finalizar, só uma cerejinha. Você deixa na geladeira até a hora de servir ou não? Pode deixar na geladeira. Tá. Pela fruta, né? Agora, se... Opa! Se você quiser... Grudou a minha. Eu vou falar uma moivou pra dentro. Olha, essas gêmeas. Ah, são gêmeas. Olha, que bonitinha. Quando a gente era criança, não falava? Quem come banana gêmea vai ter gêmeo se não casar? É, de selinho. Eu também. Minha mãe falava pra mim. Falava também? Ô! Aí, prontinho. Hoje em dia acho que criança nem tem mais esses besterol que a gente tinha, né? É mesmo. Ah, mas eu não sei. Era bem sadio, né? Ah, eu acho que era. É que hoje eles já pensam em modernidade, outras coisas. Não tem tempo pra besterol. Hoje é só a internet. Aí, só passar o soft brilho, no caso... Porque aí dura mais a viscosidade da fruta, é. Eu vou pegar um pedaço que tem metade com morango e metade com uva. Com uva, tá bom. Mas acho que o meu pedacinho vai ser tão singelo que eu vou precisar de um auxiliar com a pazinha. Deixa eu aparar o prato aqui pra você. Bem singelo o meu pedacinho. Ops. Peraí, agora a gente acorde. A colherzinha. Gente, olha isso. Nossa Senhora! Vamos provar. Vamos ver o que você acha. O suspiro pode fazer em casa ou pode comprar também, né? Esse daqui, olha, Kátia, você... Hoje tem as padarias, você liga lá e fala, olha, eu quero um disco de suspiro de tanto de diâmetro. Eles fazem. Se às vezes a pessoa não sabe fazer ou às vezes não tem forno também, né? Porque às vezes o forno é muito quente, aí ele... Tem que ser um forno bem baixinho, né? Aí dá pra fazer. Hoje é fácil de comprar. Você viu que a gente deu uma sugestão ali pra fazer na taça? Também, porque aí você pode... Com suspiro pequenininho, né? Menor, pode fazer também. Mas a ideia da pizza suspiro é legal porque fica num visual diferente. Não é? Totalmente diferente. E é legal que você pode montar uma sobremesa pra qualquer dia, né? Hum, é muito bom. Gostou. Eu amei. E esse abacaxi, gente, mistura abacaxi. Fica diferente. Vamos sabor! Não é? E junto com a pasta que ela altera o sabor, dá aquele toque especial mesmo. Pra ficar bem interessante. Olha, cada dia você me surpreende mais. Ai, que bom. Isso aqui é maravilhoso. Tão fácil, né? São duas receitas simples e fáceis, mas muito saborosas, né, cara? Você prova justamente isso, que a gente não precisa ficar horas na cozinha pra ter um prato gostoso. É, verdade. Tem que escolher e saber fazer aquele prato só isso. Não, o dia a dia, eu tava até falando, o meu dia a dia é muito corrido. Se você não facilitar, né, você acaba passando... Eu já passo o dia na cozinha, aí passa a noite inteira no prato, né? Não dá, né? E os cursos? Cátia, estão ótimos. Sábado agora tem um curso pra quem quer fazer aí recheios pra cupcake, bolo, torta. 60 tipos de recheio. Tudo isso? Entre recheios cremosos, mousses e trufados. Então, recheios variados pra você inovar aí nos seus bolos, nas tortas, nos cupcakes. Então, sábado, venha passar o dia comigo pra aprender tudo sobre recheio. E na segunda-feira, um curso de cupcake com 10 tipos de decorações. Pra casamento, aniversário, 15 anos, chá de bebê, bem geral. E pra quem quiser saber mais informações, não só dos cursos e da apostila... Que você não trouxe. É. É só ligar no telefone 2917-2568. 2917-2568 pros cursos da apostila. As apostilas, ó, gente, mais de 100 receitas de panela de pressão. Mas são receitas bem diferentes do que a gente já faz, né? Não é aquela coisinha de sempre. Vale a pena você comprar, que é bem legal. 2917-2568. É só você ligar. Beijo, Bela. Parabéns, divina. Até semana que vem. Que delícia! Que delícia!